Fala rapaziada Tamo aqui na atividade de novo Vamo lá E aí, beleza? Pessoal, eu quero desculpar aí a ausência de videozinhos, certo? Mas aí eu tô me preparando aí Umas provas aí que eu vou fazer, certo? Queria dar um aviso aí pra vocês que eu vou viajar esse ano de semana agora E vai ter videozinho da viagem, certo? Provavelmente já no domingo, que vem agora Dezenove, né? Já vai ter videozinho, certo? Vou aí mostrar O percurso Até a capital Estou filmando aqui de um ângulo novo, né? Levantei um pouquinho a câmera Pra ver como é que fica aí pra vocês Desculpa aí se a minha voz tá um pouco assim Meia martigalha Mas é porque o capacete é novo e Ele Tá um pouco apertado aqui na bochecha, né? O capacete aqui é de cross e ele tem um bico Um pouco apertado Tem hora que eu falo E que Que martiga A minha bochecha Foda, hein? É assim mesmo Melhor apertadinho que afogado, né? Prova de segurança E é isso aí, pessoal Eu vou Eu vou pra capital, né? Aqui do Piauí Pra Terezinha É aproximadamente aí Trezentos e vinte e cinco quilômetros Percursos em bom Vamos passar aí Mais ou menos umas Oito, sete cidades por aí Cidadezinha, né? E vocês vão conferir Não sei se eu vou editar Se eu vou cortar Vou fazer uma coisa bacana É isso aí, pessoal Tô chegando aqui no meu destino E fica aí O aviso Falou? É isso aí Falou, falou